Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Opipers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo, será que o Motorola Edge 30 Ultra? Tem suporte para a entrada P2, para fones de ouvido? E a resposta é, não. O Edge 30 Ultra não tem suporte para a entrada P2, para fones. Assim o ideal é utilizar fones Bluetooth. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy A02, Xiaomi Poco F3, Moto G60, LG K22 e muito mais. Deixe o seu like aí por favor, e inscreva-se no canal. E até mais! Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.